A presidenta Dilma Rousseff já está em São Petersburgo, na Rússia, para participar da reunião de cúpula do G20, grupo de países que reúne as maiores economias mundiais. A presidenta Dilma Rousseff chegou à cidade de São Petersburgo, na Rússia, às 8h30 da noite, no horário local, 7h a mais que o horário de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quinta e sexta-feira da oitava cúpula do G20, grupo que reúne os 20 países com as maiores economias do mundo. Acompanham a presidenta nesta viagem os ministros da Fazenda, Guido Mântega, e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. De acordo com o site oficial do evento, os líderes vão discutir, entre outros assuntos, estabilidade financeira, economia global, geração de empregos de qualidade, combate ao desemprego, além de investimentos e reformas estruturais. A Rússia vai permanecer na presidência do G20 até o próximo ano, quando vai repassar o comando para a Austrália. A cidade já está preparada para receber os chefes de Estado, jornalistas, empresários e sindicalistas, que vão participar das atividades nos dois dias. São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, e a quarta maior da Europa, com cerca de 5 milhões de habitantes.